Cheifer, designer, AJ, Jonatas, Felipe, Jonatas, Felipe, de Itajaí, Santa Catarina Ei, 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 ei,i Bebê Toma aí, pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter, bebêtoe E você, até o dia amanhecer Toma, toma, toma Toma, toma Ei, 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 ei Maralho vai Jonatas, qualita Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você com a dente 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 É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Bebe, o Jonathan Felipe Mais um hit Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Quero me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar Me sarrar em todas Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Pra me ver Bota no QG Mas tem que saber Gostos em YouTube Eu vou passar Eu vou passar RKFB Eu vou passar Eu vou passar SC Então senta Faz um macetinho Na minha peça Que hoje o menorzinho De maceta Eu vou passar Toca pra me Toca pra me dar Toca pra citar É bola na cara Puxa, 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 puxa Falou com o peito Pra ver RKFB 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 RKFB